Vou mostrar pra vocês na prática como funciona o bolo e sol e tá passando por aqui uma pessoa conhece vocês, tá passando, vem com você chamar ela aqui ó, não vai escapar, vai fazer, olha aí pessoal que apareceu você conhece essa pessoa, tava passando aqui na rua, eu chamei ela pra gravar, tá certo? Vou mostrar pra vocês na prática como faz o bolo e sol, a nossa assistente aqui, certo? segura aqui a pontinha, coloca a bola aí, então galera, vocês vão passar, tá certo? Vão fazer duplas, tá bom? Duas duplas, se tiver só duas pessoas, vocês vão fazer o desafio do mesmo jeito, tá bom? Eu vou dizer como agora, você vai segurando as duas pontas da toalha e utilizar a bola que vocês tem em casa, se não tiver pode até confeccionar, ok? E o desafio é jogar essa bola para outra dupla, ou se você não tem outra dupla, você vai jogar essa bola o mais longe possível, tá bom? Então vamos lá, eu vou jogar a bola agora, mas antes, calma aí, calma, se você for receber a bola, eu vou mostrar também, tá bom? Se prepara! Você vai jogar e estender a toalha para que a bola vá bem alta, tá bom? Preparou? Tá preparado? Um, dois, três e... Jogo! Ei! Vamos lá, de novo, joga! Então, galerinha, como vocês puderam ver aí, bem interessante, bem legal o volo em sol, tá bom? Vocês podem utilizar um tecido, fazer uma rede de volas, se vocês quiserem, e as duplas ficarem jogando de um lado para o outro, tá bom? Vai dar criatividade e a disponibilidade de espaço para vocês, mas é importante que vocês participem, a família toda, tá bom? Bom, desde já, vamos agradecer aí, né, a participação da nossa assistente aí, a Cleonice, vocês conhecem ele, a Tia Cleonice, né? E foi muito legal a participação dela, e também a participação de uma pessoa que participou aqui jogando a bola, vocês não viram, mas é o making of, que vocês não podem ver, tá bom? Parabéns a todos que têm participado, coloca o vídeo aí no WhatsApp, eu quero ver como vocês fizeram essa brincadeira em casa, comenta como é que foi fazer a brincadeira do volo em sol, beleza, galera? Jamais, nunca esqueça, gratidão sempre, fiquem com Deus e tchau, tchau! E aí